De modo especial sobre essa questão que o senhor acaba de colocar sobre o projeto de lei, ontem houve uma reunião do governador com os prefeitos que têm os seus municípios com área dentro do Pantanal. Houve uma discussão, não sei, mas é justamente para avançar nesse tema. Mas eu quero dizer de uma coisa que eu, há alguns dias atrás, já há um mês e pouco atrás, participei de um evento, de uma palestra e eu venho estudando e acho, e tenho uma certa convicção de que o mundo chegou a um determinado consenso. E esse consenso, obviamente, é um consenso em função de que as mudanças climáticas, todos esses problemas são provocados por falta de uma falta de consciência coletiva à vida, principalmente por parte do ser humano, ao longo das últimas décadas aqui no mundo e, de modo especial, estou dizendo aqui no nosso país. E existe hoje, e eu quero chamar a atenção para isso, eu gostaria, inclusive, de discutir com a Comissão de Meio Ambiente, com o deputado Renato Câmara, para nós trazermos um grande debate para esta Casa sobre uma agenda, a agenda ESG. O que é o ESG? Desenvolvimento Ambiental, Social e Governança. São esses os três pilares de uma agenda que foi subscrita pela maioria das nações e há um pacto global hoje, para o senhor ter uma ideia, comandado pelos grandes fundos de investimento, com mais de 100 trilhões e que estão definindo agora, eles estão definindo um critério para que esses fundos possam investir nas bolsas e nas empresas pelo mundo afora, que as empresas estejam dentro do pacto e que atentem para as questões ambientais, sociais, inclusão e, inclusive, a questão de governança das empresas, transparência, tudo isso que nós entendemos que possa ser o mundo ideal. Mas, para que isso, na prática, aconteça, obviamente, tinha que entrar o capital. Tinha que ter a conscientização de que aquele que detém o domínio sobre o capital no mundo tenha consciência de que, se o capital não for investido com critérios, nós não teremos mais o mundo daqui a uns dias. E, nessa palestra, o que eu achei mais interessante, deputado Pedro Kemp, foi que iniciou ela, deputado Paulo Correio, um cidadão como se fosse um corretor, vendendo uma área. Qual era a área que ele vendia? A terra. E aí ele coloca todas as questões e os problemas inerentes ao mundo. Então, eu quero aqui chamar a atenção de que nós devemos fazer uma grande discussão nessa casa sobre esse pacto global, que é a agenda ESG, sustentabilidade ambiental, social e governança. São os três pilares dessa agenda, desse pacto mundial e daqui para frente nós vamos ouvir falar muito.